Capítulo 1 Capítulo 1 Três dias juntos e desaparece Volto inventando sempre uma desculpa Pedindo outra chance, mas não se ajuda Já vi esse filme, conheço essa história Diz que me ama da boca pra fora Ser tão inconstante assim não é normal Melhor pausar aqui Antes do capítulo final Capítulo 3 Você me esquece Não responde mais Desse jeito você me enlouquece Não dá pra entender o que quer de mim Só vem sem você Se decide, fica ou é o fim? É o fim Um dia me ama, não tem só estresse Três dias juntos e desaparece Volto inventando sempre uma desculpa Pedindo outra chance, mas não se ajuda Já vi esse filme, conheço essa história Diz que me ama da boca pra fora Ser tão inconstante assim não é normal Melhor pausar aqui Antes do capítulo final Um dia me ama, não tem só estresse Três dias juntos e desaparece Volto inventando sempre uma desculpa Pedindo outra chance, mas não se ajuda Já vi esse filme, conheço essa história Diz que me ama da boca pra fora Ser tão inconstante assim não é normal Melhor pausar aqui Antes do capítulo final Capítulo um